O que é o HFA? Os fatores que nós achamos importantes para a competitividade das empresas e para o sucesso de Portugal. Todos nós, no nosso dia-a-dia, utilizamos eletrónica, seja em nossas casas, seja quando vamos para o trabalho nos nossos cabos, seja no nosso posto de trabalho, nós utilizamos e costumamos dizer que eletrónica está em todo lado e que nós, na HFA, construímos. Para esta apresentação dividir a empresa em quatro áreas. A primeira área é a telecomunicação. Aqui, a PTA Inovação é o nosso principal cliente. Hoje em dia, em Portugal, se vocês fizerem uma chamada portónica, ou se tiverem essa fórmula leve, certamente se vão utilizar placas feitas na HFA. O tal é o transporte. Os principais players da indústria, da altura deste automóvel, da HFA, são a usa de placas feitas na HFA. Aqui, transportes, não é só carros passageiros, é também autocarros e comboios. E aqui temos uma podóvel muito grande de produtos, desde sistemas que fazem a gestão de carga e de carga das baterias do carro elétrico, dos combustíveis, sistemas de informação ao passageiro nos autocarros e nos comboios, controle de bilhetes e números de bilhetes vendidos nos autocarros e nos comboios, sistemas de eletrónica, sistemas de visualização das imagens que são captadas dentro dos autocarros. Depois temos a eletrónica geral. Aqui a eletrónica geral é o que não cabe nos autores dores. E aqui vai-nos um novo muito grande, desde equipamentos ligados, por exemplo, à área médica até à área gastronomia. Aqui fabricamos equipamentos para gestão de animação pública, sistemas para quadros interativos, set-top-box para coadição, sistemas de alimentação, contagem, água, necessidade, viagem, sistemas de controle de acesso para as escolas e empresas. E, por exemplo, sistemas de pesagem, aqui nas nossas marcas, o S&P, o Francisco de Alessandro, o S&P, o S&P, o S&P, o S&P, o S&P, o S&P. Todas estas empresas são empresas que exportam e que levam os nossos produtos a muitos pontos. Estrofia uma área de reparações. Aqui, reparações, é reparações e também recondicionamento. A set-top-box que nós temos em nossas casas, que são os operadores, de vez em quando avariam. Quando essas boxes avariam, são pedidas para um operador, é feita uma triagem e há para nós. E, depois, nós fazemos a preparação e também o recondicionamento. Se, por exemplo, o painel frontal estiver rasgado, porque temos o painel, ou manuais, ou planos, tudo isso. Aqui estamos a trabalhar com as marcas do Autorolo, a SISP, no caso do S&P, e aqui também do Bustic, o Bucal, e Alcatel e Awey do Bustic. Somos uma empresa que temos a 9 anos, esperamos fazer 20 anos em maio, neste ano. Somos uma empresa que tem 240 colaboradores e estamos em ano. Como você sabe, hoje em dia, a qualidade já não faz a diferença. Antigamente, a qualidade da empresa e a qualidade do produto era a diferença em torno da altura do cliente. Depois já não acontece isso. Depois, também, já o preço não é, temos que exigirmos ao preço do cliente, o cliente é, o cliente é, e também não o nosso emprego. O que nós mais valorizamos, nos nossos clientes, nos meus livros, e valorizam é a flexibilidade. Nós estamos fazendo uma placa, que pode ser sempre assim que o placa se não. Uma placa pode ser assim, que pode ser assim que o cliente, ou sempre assim que a placa se possui, que se procuramos para a ilustre automóvel. Mas aqui a flexibilidade não é só quantidade, é também maneira de fazer trabalho. Nós trabalhamos com os nossos clientes, ajudando o desenvolvimento das placas. Temos sistemas de serviços que permitem, por exemplo, o cliente poder entrar dentro da nossa casa e saber como é que estão as vendas deles, os estoques, tudo isso. Por isso, a flexibilidade não é só. Isto tem algumas diferencias da imprensa, isto é a nossa área de produção de micro-endendronica, ou SAD, por outra vista, uma placa que é o meu filho, por exemplo, um sistema de testes. E depois, o nosso cliente é por julho, porque trabalhamos muito, mas divertimos tudo. A terceira tinha que apresentar na HFA, agora pensar um pouco sobre aquilo que nós somos fatores, como pedimos. Muitas vezes, quando estou a falar com pessoas, o que é, 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 perguntam, então, como é que está a ocorrer o trabalho, e eu costumo dizer, está bem, o trabalho. E as pessoas dizem-me sempre a mesma coisa. Ah, pois, mas na área da eletrónica não há fuga, não há fuga, não há fuga. Não é verdade, em todas as áreas, a ciência eletrónica também, existem problemas. E uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção, é que a competitividade das empresas não dependem da área onde nós trabalhamos, e perdi-se nesta forma como nós trabalhamos. Então, o que está pronto, é que eu penso que são importantes na interpretação dos seus filhos. Primeiro, eu pus aqui a imaginação, porque a imaginação, a imaginação não há tanta atividade e é necessária como um motor de inovação. Aqui é a capacidade também de sonhar, de abrir o nosso mundo. O Albert Einstein, o físico, se calhar o maior físico do século XX, dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Aqui é também...